Dos vereadores, estavam presentes cerca de 24 vereadores, os que não puderam e justificaram a ausência para que nós pudéssemos definir quais serão os rumos da Câmara Municipal nesse segundo semestre porque hoje é o último dia do recesso legislativo. Amanhã a Câmara Municipal volta a tomar todas as suas atividades legislativas e fez necessário essa reunião hoje, diante do ocorrido e até para que eu pudesse assumir a presidência uma vez que sou, era até então, o primeiro vice-presidente da Casa. Agora, além de ser o primeiro vice-presidente, você também era o líder do prefeito na Câmara. Como é que ficou isso? Você já entregou, já renunciou à liderança? Já, já renunciei e deixei claro hoje para todos os vereadores, Thaís, de que eu saio da parcialidade de líder do prefeito da Câmara Municipal para a imparcialidade de presidente da Câmara. Vai ser imparcial mesmo? Você acha que dá para transitar assim? Hoje fui imparcial, amanhã já sou imparcial, dá para transitar assim? Sim, porque isso não significa uma mudança de comportamento. A parcialidade e a imparcialidade se diz respeito ao cargo que eu ocupava. Então, eu ocupava o cargo de uma bancada de 24 vereadores. Hoje, eu represento 28 vereadores de diferentes agremiações políticas, de diferentes partidos, inclusive, que fazem oposição ao prefeito Carlos Eduardo. Então, eu sou o presidente de todos. Então, tem que agir dessa forma, de uma forma imparcial, visando o interesse de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Natal. O senhor estava em São Paulo, fazendo tratamento de saúde, chegou, assumiu. Primeiro passo, qual foi dado? O primeiro passo foi contactar todos os vereadores para que a gente pudesse ter uma reunião, hoje pela manhã, que eu comecei a entrevista dizendo. A reunião foi bastante representativa. A grande maioria dos vereadores estava presente nesta reunião. Esteve com o prefeito? Eu fiz uma visita de cortesia ao prefeito Carlos Eduardo, na condição de... Já que eu assumi a presidência do Poder Legislativo, entendi que deveria também fazer uma visita ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Carlos Eduardo, que, na oportunidade, já nos apresentou a nova líder do governo, que será a vereadora Nina Souza. O vice-líder passa a ser o vereador Ubaldo? O vereador Ubaldo, primeiro vice-líder, e o vereador Robson Carvalho, segundo vice-líder, com a decisão do prefeito Carlos Eduardo. Porque a indicação da liderança e das vice-lideranças é uma prerrogativa exclusiva do prefeito Carlos Eduardo, que hoje confirmou a vereadora Nina como líder e os vereadores Ubaldo e Robson Carvalho como vice-líderes. Presidente Ney Júnior, mudou, de certa forma, a composição da Câmara. O senhor é um presidente tecnicamente interino, né? Porque o Jair Jair está afastado por tempo indeterminado, mas poderá voltar ou não, dependendo de decisão da Justiça. Eu pergunto, vai mudar alguma coisa na administração da Câmara, já que o senhor vai assumir aquele lugar? Mudar pessoas, mudar forma, muda o quê? Não, absolutamente. Não vai mudar nada, eu apenas vou imprimir o meu estilo de conduzir os trabalhos na Câmara Municipal, mas não haverá nenhum tipo de exoneração, de demissão, de mudanças de cargo, de funções, absolutamente. Existe alguma determinação jurídica em relação à operação que aconteceu? Não, é importante que se diga que a operação que culminou com o afastamento do presidente Ranieri Barbosa, nada tem a ver com a Câmara Municipal do Natal. É, porque as pessoas até compõem, por que tiraram ele da Câmara se era quando ele era secretário? Exatamente, mas uma das razões é porque, como presidente da Câmara, ele era ordenador de despesas. Hum, sim. Então, esta foi uma das razões jurídicas levantadas pelo Ministério Público e pela própria Justiça. Bom, tem muita gente mandando mensagem aqui para a gente, fazendo perguntas ao vereador Ney Júnior, presidente da Câmara. Você também pode fazer a sua através do nosso WhatsApp, que é o 99112-3395. O Luiz Silva está perguntando o seguinte, a Câmara nos bairros vai continuar? Nós decidimos hoje, numa reunião com a grande maioria dos vereadores, de que a próxima edição da Câmara nos bairros, que seria no bairro das quintas, nós não vamos fazer como uma forma de contenção de despesas. Porque a Câmara nos bairros é muito proveitosa, a gente aproxima os vereadores das comunidades, mas, por outro lado, as despesas são altíssimas para fazer toda essa transferência do plenário para a aproximação dos bairros. Também oferece serviços, né? Oferece serviços, mas hoje foi decidido, por todos os vereadores, que esse mês de agosto nós não vamos fazer a Câmara nos bairros, no que estava previsto para ser o bairro das quintas. Mas nada tem a ver com a mudança, apenas uma questão de ordem financeira? De ordem financeira. De ordem financeira nós vamos enxugar o máximo que nós pudermos. Mas não estava a Câmara nos bairros, o bairro das quintas, vou falar agora em relação à população que estava esperando o serviço, não estava previsto? Não já tinha um orçamento destinado para isso? Não, o pior é que não. Eu hoje tive uma reunião com o diretor-geral da Câmara e estava, não tinha nada avançado. Conclusivo, não estava conclusivo. Não tinha nada conclusivo, tudo já contratado, serviços contratados, não. Não existia, estava apenas no campo da ideia de ser no bairro das quintas. E por decisão dos vereadores, de todos os vereadores, nenhum vereador foi contrário, aqui, neste mês de agosto, nós não fizéssemos esse gasto extra até que eu possa tomar pé da situação orçamentária da Câmara nos bairros, financeira. O Rafael está fazendo uma pergunta aqui bem polêmica, que está falando o seguinte, qual a missão mais difícil? Ser líder de um governo, no caso a Prefeitura Municipal de Natal, que tem auxiliares sendo presos ou assumir a presidência da Câmara neste momento? Quando se tem espírito público, Rafael, qualquer missão que nos for delegada, nós temos, eu entendo que tem que ter a passimônia necessária para agir sempre em interesse da sociedade. Então, na condição de... É esse vínculo que não pode ser feito que o que está acontecendo no Poder Executivo, na Prefeitura de Natal, não há ninguém envolvido da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, a instituição Câmara Municipal, ela não está envolvida em nenhum tipo de ato de corrupção. É diferente da Operação Impacto, que a operação foi na Câmara, que envolveu vários vereadores, alguns já condenados hoje. A Operação Impacto, ela foi realmente... Vários vereadores foram condenados pela Justiça, eu não entro no mérito, foi uma condenação. É diferente agora que o que está sendo questionado do nosso presidente Ranieri Barbosa são ações que possivelmente, ou não, ele vai dizer na defesa dele, quando ele era secretário da Censur. Portanto, não há nenhum envolvimento da Câmara Municipal de Natal. Agora eu pergunto para o advogado e jornalista, você ficou um tempo sem mandato, aí conseguiu conquistar o mandato, voltar para a Câmara, e agora já é presidente. Cara, o que é isso? O que aconteceu? Os destinos, né, que a vida nos impõe. Você esperava por isso de alguma forma? Você se planejou para isso? Não, não, eu confesso que eu não queria, não estava nos meus planos assumir a Câmara Municipal nestas condições. Mas, já que tive que assumir, eu não sou de fugir da raia, como diz o ditado popular. Você se considera de sorte, uma pessoa de sorte? Não, não necessariamente. As coisas acontecem, nós devemos estar preparados, já que nós somos políticos, nós, que eu digo, os vereadores, nós temos que estar preparados para qualquer missão que venha a ser destinada para a gente. Afinal de contas, o vice é exatamente para isso, para substituir no caso. E ele já assumiu uma vez a Prefeitura de Natal, naquele caso, né, que o Micala foi afastada, e não podia assumir a de Boa Martins, e você era vice-presidente na época da Câmara, também assumiu a Prefeitura de Natal. Ele anda furtado da política portuguesa. Ninguém mais quer, viu, Ney? Ninguém mais lhe quer como vice. Agora, o que é mais engraçado nessa história toda, de Ney ter assumido a Prefeitura de Natal, é que o Micala foi afastada, o vice era Paulinho Freire, e assumiu, e depois Paulinho teve que sair, porque seria candidato, não podia mais ficar como prefeito. Na verdade, Paulinho ganhou a eleição, ia ser diplomado, e não quis acumular. Isso, foi isso. E Ney Júnior, como segundo vice, assumiu. Então, aí já está todo mundo falando agora, será que Ney Júnior também já está pensando no possível afastamento do prefeito Carlos Eduardo? Porque assume ele, aí depois assume Paulinho Freire, que já é o próximo presidente da Câmara, que foi eleito. Tem que dar muitas voltas. Paulinho Freire e Ney Júnior são os substitutos da hora? Não, eu substituo os titulares nas ocasiões em que tiver que substituir. Eu fui eleito por unanimidade o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, da mesma forma que assumi a prefeitura pela ordem de precedência quando a então prefeita Micaela de Souza foi afastada do cargo. Você está pronto então para assumir a prefeitura caso o prefeito faça uma viagem? Se é que ele vai passar a prefeitura para você? Não, eu não cogito essa ideia. Estou muito preocupado neste período. Eu não sei se eu vou passar presidente 24 horas, 48 horas, um mês, dois meses, três meses. O que eu tenho muito certo na minha cabeça é que eu tenho que ser o presidente de todos os vereadores, dos 28 vereadores, seja vereadores da situação, seja vereadores da oposição. É justamente essa diferenciação que eu estava fazendo. Eu, até ontem, era o líder do prefeito Carlos Eduardo e tinha 24 vereadores na bancada. Hoje não. Hoje eu sou presidente de uma casa que tem 28 vereadores, incluindo os vereadores que fazem oposição ao governo Carlos Eduardo. Então, eu tenho que me manter imparcial, eu tenho que ser o mediador das sessões dentro dos projetos que serão votados e apreciados pelas senhoras e pelos senhores vereadores, que, inclusive, fruto da primeira reunião hoje do colegiado, uma das questões, das reivindicações dos vereadores e das vereadoras era que eles pediram para tomar conhecimento da ordem do dia com a certa antecedência. Só para quem não entende o que é a ordem do dia, é aquela lista ali de votações. O que é a lista dos projetos é o que vai acontecer, o que os vereadores vão votar, o que os vereadores vão apreciar. Os vereadores também não pediram a liberação para você interferir junto ao prefeito pela liberação das emendas impositivas? Pediram as emendas impositivas. Eu terei essa reunião amanhã com o prefeito Carlos Eduardo, porque hoje, como eu disse no início, foi uma visita de cortesia ao prefeito Carlos Eduardo, mas amanhã eu terei uma nova reunião com o prefeito para que ele possa pagar as emendas dos vereadores. As famosas emendas impositivas, embora não sejam... Que são obrigadas a... Isso é, o nome já diz, elas são impositivas. Exatamente. Então, apesar de não ser missão do presidente da Câmara, mas eu recebi a delegação da grande maioria dos vereadores para que eu pudesse falar com o prefeito e ele pudesse fazer a liberação dessas emendas que diz respeito ao orçamento do ano passado. Estão atrasadas, então. Estão atrasadas. Nós, vereadores, que assumimos agora, por exemplo, o meu caso, eu não tenho emenda... Liberada. Liberada porque eu vou apresentar este ano para ser liberado o ano que vem. O exercício do ano que vem. Vereador, nós estamos aqui conversando com o Neilo Alves Júnior, vereador de Natal, e hoje assumiu a presidência da Câmara Municipal de Natal. Vereador, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso pelo Facebook, o Laerdson Caio. Boa noite. Gostaria de saber do vereador se ele tem planos de ser prefeito. Exatamente essa pergunta que eu ia fazer. O presidente da Câmara, ele é chefe de um poder, então ele começa a ser mais ambicioso em relação à questão política. Porque se falava muito, por exemplo, de Ranieri ser candidato a deputado estadual. O próprio ex-presidente da Câmara, Albert Dixon, é hoje deputado estadual. Com essa coisa de ter caído no seu colo a presidência da Câmara, começa a mudar um pouco o seu pensamento aí do seu futuro político? Não, em absoluto. Eu tenho dito e reafirmei hoje na frente de todos os meus colegas de que a minha pretensão política é renovar o meu mandato em 2020. Eu não tenho nenhum outro projeto a não ser esse. Não serei em absoluto candidato a nada nas eleições gerais do ano que vem. Agora, vereador, o senhor é do PSB, PSD, PSD do governador Robson Farico. O senhor meio que rompeu com o governo... Saiu chateado. Saiu chateado, foi ser líder do prefeito. Agora, o senhor tem um poder, está presidindo um poder. Como é que vai ser o seu futuro político? Em relação a Robson? Em relação a Robson. O senhor vai continuar no PSD ou o senhor vai mudar de partido? Não, eu vou fazer uma avaliação no momento apropriado. Quando estiver mais próximas às eleições municipais, eu vou fazer uma avaliação. Porque, na verdade, eu não saí chateado com o governador Robson Faria. Apenas eu fui convidado pelo prefeito Carlos Eduardo para ser o líder da bancada e o governador, através de interlocutores, não acreditou que eu realmente havia sido convidado para ser líder de prefeito. Mas, espera aí, calma. O senhor está dizendo que não saiu aí chateado. Mas a gente sabe que tiveram outros candidatos do PSD e que o senhor, inclusive, já falou em alguns entrevistas que, segundo a sua visão, o Dom Robson deu mais apoio a esses candidatos do que a sua candidatura. Isso. Isso não me chateou? Não. E que o senhor, na época, teria tentado conversar com o governador sobre o convite para ser líder do prefeito. O senhor disse isso aqui. Tentou conversar com o governador e o governador não abriu a agenda para ele receber. Eu tentei por diversas conversas. Isso não me chateou? Não, não me chateou. Não me chateou. Eu apenas respeito o governador. Ele ficava com o hashtag chateado. Respeito o governador. Ele apenas... A palavra não é chateado. A palavra é que o governador não deu importância àquele momento que precisava. Será que ele vai dar agora depois que o senhor é presidente da Câmara? Não sei. Não sei. Eu não fui... Eu não fui... Essa risadinha... Eu não fui... Eu não fui contactado pelo governador. Até então que o governador duvidou através de interlocutores e até pessoalmente na Assembleia Legislativa. ele não quis tratar do assunto quando eu fui convidado para ser líder do prefeito Carlos Eduardo. Até então eu não tenho mais nenhum tipo de contato com o governador Robson Faria. Algo me diz que nas próximas horas o senhor vai ter. Por quê? Eu estou com essa intuição no peito, no coração. Eu tenho uma... Até a vida pública do meu pai eu segui nesse sentido de me manter sempre que eu aos líderes partidários. E seu pai? O que achou de tudo isso? Não. Ele acha que eu tenho que assumir realmente o comando da Câmara Municipal e ser o presidente de todos e não ser... Você escuta muito conselho do seu pai? Sim, claro. Ele escuta experiente ele foi há 4 anos. Ele falou aqui a semana passada exatamente o dia que aconteceu tudo aquilo o afastamento inclusive o entrevistado da gente por acaso era ele e ele falou numa possível candidatura ao Senado. Você vai trabalhar para isso? A sua missão no próximo ano as eleições estaduais já que você disse não é candidato a nada? Vai ser isso? Não. Se ele decidir realmente ele está sendo procurado por 3 partidos 3 partidos já conversaram com ele oferecendo a legenda para que ele venha a ser candidato a senador na eleição de 2018 e evidentemente eu darei o meu apoio mas não como presidente da Câmara eu darei o meu apoio darei todo o meu esforço como vereador de Natal afinal de contas eu fui eleito mesmo com os candidatos preferenciais do governo do estado eu disputei a eleição com muita confiança porque eu tinha serviços prestados do meu primeiro mandato como vereador então eu acreditei muito foi o único do PSD eleito vereador o único vereador do PSD e eu tinha consciência de que aprovei projetos importantes para a cidade de Natal e assim fiz a minha campanha e sempre estive confiante de que me elegeria assim como o resultado final das urnas mostrou que do PSD me elegendo o único vereador da agremiação partidária o Vando da Zona Norte está mandando aí parabéns e boa sorte nessa missão e o Otacirio o Alves está pedindo sabe o que? a gente estava falando aqui de buraco o tempo todo de buraco 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 agora com essa presidência da Câmara aí vê se ajuda também a cidade em relação a pavimentação principalmente na Zona Norte que está pedindo eu estou inteiramente à disposição normalmente os vereadores encaminham essas situações através de requerimentos que é outra forma são atendidos esses requerimentos? muitos são atendidos mas uma palavrinha do presidente direto com o prefeito não ajuda? ajuda ajuda e eu estarei à disposição de todos os colegas vereadores independente de ser da bancada ou não os vereadores tem que prestar serviço à cidade e se eu puder ajudar eu estarei à disposição para ajudar Patrícia Castro está mandando um abraço para o meu amigo Ney Júnior um abraço e sargento o Elton está dizendo que você tem sim condição de ser prego candidato a prefeito mas isso é uma questão que só o tempo virá muita coisa pode acontecer muita coisa pode acontecer eu queria agradecer muito a presença ele acabou de tomar fosse como presidente da câmara municipal e uma alegria ter escolhido aqui o Jornal da Noite para essa primeira entrevista agradeço obrigado pela confiança vereador Ney Júnior boa sorte é o que a gente deseja que a pessoa consiga realizar um trabalho de muita transparência e dedicação naquela casa a palavra de ordem é essa transparência trabalhar pela cidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas ouvindo e atendendo as solicitações dos 28 vereadores que acompanham a câmara municipal de Natal obrigada mais uma vez a vocês aí de casa ou no carro ou no trabalho um beijo no coração a gente volta amanhã às 6 horas da noite ao vivo e acesse www.taísa.gau.br www.taísa.gau.br boa noite obrigada pela audiência eu estou tranquila posso falar estou tranquila porque eu decidi tirar você da minha vida e João Bezerra da Borborema do Alecrim mandando parabéns para o presidente obrigado João tchau gente até amanhã eu estou tranquila eu estou tranquila eu estou tranquila eu estou tranquila